Fala galera, beleza? Estou aqui com mais algumas coisas da China do AliExpress Não sei o que é, mas vamos conferir aqui agora Beleza? Antes de mais nada, não se esqueça de deixar um joinha aí Não custa nada, é de graça Beleza? Fazendo um favor, isso ajuda muito o canal Aqui É uma isca da Berking Muito bem embalada, plástico bolha Bem embalada demais as iscas da Berking Olha só que coisa linda A qualidade da caixa, olha Não são todas as iscas da China do AliExpress que vem assim não Aqui atrás é o desenho de uma isca com três garateias Bezes, like, select, que é isso Alguma coisa de Viking Não sei o significado disso que vem não Mas enfim A Berking sempre manda adesivos Eu uso muito esses adesivos Que eles mandam Muito bom os adesivos deles Bom demais, aproveito muito Colar no caiaque Nos estojos de pesca Aqui tem um estojo Não sei pra onde está Aqui, ó Um estojo Desveiro o berquinho aqui O estojo tem uma Uma isca aqui dentro Escondida aqui Guardada Beleza? Vamos tirar essa belezura Da caixa aqui Não adianta Não vou aproveitar mais caixa Vou jogar isso fora Certo a nada Vou jogar isso fora daqui a pouco Essa isca lá Quase não vem rato Olha só A Berking tem uma qualidade surreal De isso Da China É linda demais E o pitão dela Não solta fácil Dá pra ver nas iscas transparentes Que tem uma voltinha por dentro Que acaba se tornando bem resistente Eu não sei o nome dessa isca Certo, não E essa isca aqui Eu acho que o tamanho dela É 65 Se eu não estou enganado Barriguinha amarela Não sei o porquê De essa paradinha vermelha aqui Não sei se dá pra entender Que isso é um sangue Igual a coisa saindo do peixe Agora até aqui Pra peixe pequeno Ela vai aguentar Pra peixe maior Ela não vai Vai aguentar não Vai ter que estar trocando Deixa quietinho no cantinho aqui M63 Rosante Tá escrito aqui Eu não tinha visto Ó Ai Não sei se dá pra ver aqui Tá meio estrepado Dentro da garota aí E mais uma coisa que chegou aqui Está chegando Integra combinada Essa isca Eu comprei ela No AliExpress Na promoção Da seguinte maneira Quando você abre o aplicativo Do AliExpress Na parte superior direita É escrito lá Compra Coletiva Compra em grupo Não me recordo bem agora Na peste titular Mas lá tem muita coisa Com desconto Beleza Vou tentar Estar deixando o link Dessa isca Na descrição do vídeo Não se esqueça também De deixar um comentário Embaixo aí Faz um favor Quem estiver vendo o vídeo O comentário ajuda muito Que o YouTube Entende que você gosta Do vídeo E está comentando Por isso E recomenda o meu vídeo Para Outras pessoas Outros telespectadores Essa isca aqui Também é comprada Nessa Aba do aplicativo Que eu expliquei aí Beleza Qualquer dúvida Deixe nos comentários Vou tentar Lembrando De deixar meu atisado Também Na descrição do vídeo Para caso Alguém precisa Entrar em contato Fica mais fácil Fruity Jackbait Isso aqui É que boia Algumas informações Aqui Do idioma Delega Eu não entendo Bosta Nenhuma Coisa certa Ah Esse aqui É lindo demais Olha Um rato Extraordinário Essa isca Olha Não sei Vai dar para ver Mas A cara de mal Que sai Que eu tenho Olha só isso Isso em tempo No braço Isso vai pegar Muito Vamos soltar Aqui Para mais Essa Agora A ideia dela Agora A ideia dela É bem forte Aparentemente Não estou conseguindo Ver Que eu queria Ver que não Tem Deve ser O nome dela Está identificando Aqui Um ladinho Aqui O nome dela Ai caramba Está estrepando Muito O pitão Aparentemente É grosso Agora até Parece Deve ser muito boa O radinho dela É bem grande Essa isca Tem 10 centímetros De tamanho Esqueci quantas gramas Tem essa isca Estou sem A balança De agora Algumas informações Algumas informações Aqui em inglês Ela tem 10 centímetros 6 6.7 gramas Está falando Aqui Ela é fruit Eu acho que é isso mesmo Fala Não sei Algumas informações Temos uma outra Pois Isso aqui Se eu não me engano É a minha linha Da Meredit Meredit Que também Faz parte Dessa 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 parte De Dessa De promoção Também Beleza A Meredit Sempre manda Linho Muito 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 Bem embalada Ó Deixa eu dar um pinho Aqui O caia está de linha Dentro Ó Muito Bem embalado Tá Bem embalado Demais Ela faz parte Também Da entrega Conjugada Também Entrega Combinada Não está Compensando Muito Comprar Muita Coisa Junto Não Porque Às vezes Costumo Taxar Já fui Taxado Numa Vara De peças Da Sulaylang E num Molineje Então Estou comprando Aos poucos Para evitar Essa Tacação Já Tenho Uma Eu já Tenho Uma linha Da Meredit Aqui A 014 E Eu Comprei Uma outra Aqui Mais Brose Um pouquinho Essa Linha É Fina Aparentemente Só que Muito Resistente Essa Aqui Ela É 40 Libras Ela É Muito Fina Essa Linha Pela Libragem Que Ela Diz Essa Linha É Muito Boa Já Tenho Recomendado Comprei Por Recomendação Do Nosso Grupo Notizab Porque A gente Tem um Grupo Notizab Voltado Para Esse Tipo De Coisa Beleza Olha Se Dá Para Ver Bem Aqui Olha A espessura Dessa Linha Não Se Vai Dar Para Trocar Ela Ela Bem Fina Ela É Bem Fina Pela Pela Libragem Dela Ou seja Ela É Fina E Muito Resistente Essa Linha Aqui Para Nós Tentamos Pegar Uns Dourados Esse Ano Em Nome De Jesus Se Deus Quiser Esqueci De Falar Aqui Tem Uma Informações Aqui Dos Linha Vou Deixar Embaixo Como É Produto De Promoção Dá Até 70 Produtos Com Até 70 Por Cento De Desconto Não Sei Se Vou Estar Conseguindo Copiar O Link Lá Provavelmente No Link Que Eu Deixar Embaixo Não Vai Estar O Mesmo Preço Que Eu Paguei Vai Estar No Mesmo Preço Que Eu Paguei Que Foi Barato Não Consigo Levar O Preço De Até Agora Para Poder Estar Comprando Com Preço Bom Qualquer Dúvida Só Deixar Comentário Que A gente Vai Estar Respondendo Assim Que Possível Beleza Muito Obrigado A Todos Não Se Esqueça De Compartilhar O Vídeo Com Amigos Com Quem Gosta Do Vídeo Beleza Compartilhar O Vídeo Facebook Instagram Meu Isaac Pescador Facebook Isaac Pescador Também Tem Tiktok Quem Não Lembra Gostei Isaac Barros Isaac Pescador Também Beleza E Compartilha Nosso Vídeo Nosso Canal Do Youtube Para A gente Poder Estar Crescendo Mais E Mais Com A Ajuda De Vocês É Claro Beleza Um Grande Abraço A Todos Até O Próximo Vídeo Se Deus Fizer